Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco o que consiste esse canal, ele trata, enfim, ele consiste em uma série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que atuam em relação ao Brasil, ou seja, curadores nascidos aqui que aqui trabalham, ou curadores brasileiros que vivem fora do país, ou também curadores estrangeiros que trabalham no Brasil há algum tempo. Então, esse canal, essa série de vídeos, essa espécie de arquivo, preza por tentar passar para quem está assistindo uma diversidade no que diz respeito às regiões geográficas de onde esses curadores e curadoras vêm, as gerações, os lugares de fala, os desejos, né, enquanto prática profissional, enfim, um pouco disso tudo. Dito isso, temos aqui do outro lado da lente, do outro lado da câmera, uma figura muito ilustre. Queria agradecer a presença dele aqui e queria manter uma tradição, quer pedir para ele se apresentar para a gente brevemente, por favor. Muito obrigado, Rafa. A parte do ilustre é por sua conta, né? Bom, eu sou Josué Matos, nasci em Criciúma, a cento e poucos quilômetros de Florianópolis, e desde 2010 vivo aqui, em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina. E queria, antes de tudo, dizer que estou muito comovido e interessado em olhar para o seu gesto, esse gesto de escuta, né, estendido. Tenho ouvido muito algumas pessoas para onde eu me dirijo, enfim, para buscar formação transversal, que comenta da dificuldade de ouvir, né? A gente aprende muito a falar, tem curso de oratória, tem curso disso e daquilo, escrita ou oratória, e tem menos, e existe existe uma formação menos evidente que é a de ouvir, e eu tenho ouvido você entrevistar tantas outras pessoas, colegas, que eu admiro tanto, e admirei muito essa postura de se colocar na condição de ouvinte. Então, agradeço mais uma vez o momento e a oportunidade de estar aqui com você. Não, maravilha, eu que agradeço, e obrigado pelas palavras, e também agradeço pelo seu tempo, disponibilidade, interesse, enfim. Josué, vamos lá. Como eu fiz com todo mundo, né, você estava comentando antes, você viu alguns dos vídeos, eu queria, é claro, começar de um certo começo, né, assim, então eu queria te perguntar como que se deu essa sua relação e interesse com as artes, no sentido amplo, né, nem sei se são exatamente as artes visuais, de ouvir de tudo, pessoas que criaram uma relação com a dança, com o teatro, com a literatura, com o cinema, com a música, então eu queria saber um pouco como foi de você, porque se eu tenho impressão, se eu entendi corretamente, né, você começou a estudar artes visuais fora do Brasil, se eu entendi certo, então eu queria entender, assim, como é que foi esse processo pré-universitário, né, pré-ensino formal, digamos assim, da sua relação com as artes. Sim, talvez tenha sido uma casualidade a prática curatorial dentro das artes visuais, mas foi um grande interesse, um grande desejo cultivado depois de algumas experiências na infância e na e na terra adolescência, assim, antes até de me transferir, me mudar para um monastério onde eu vivi por seis anos, mas na infância eu que vivia numa cidade, né, sem grandes tradições e contato direto com arte moderno em particular, pude estabelecer contato com a cultura em geral por meio de centros culturais, que foi um pouco esse fenômeno dos anos, da década de 1980 e 90, em que algumas municipalidades, então, construíam espaços para acolher as diferentes linguagens da arte. Não foi diferente, mas foi também uma casualidade, no meu caso, né, na minha experiência, de fato, porque eu cheguei até esse lugar com o violão na mão e alguém me levou a fazer um curso de artes cênicas, que eu não sabia direito do que se tratava, eu tinha nove anos, né, então levei o violão para o curso de artes cênicas e eu sei que ao longo de seis anos passei por todas as disciplinas que o Centro Cultural oferecia. E aí, eu estava falando a você da minha experiência dentro de um monastério, né, da tradição do yoga, dos vedas, da cultura da Índia, e quando eu fui convidado, já como um buscador, uma espécie de adolescente, um pouco, talvez, situado muito mais na cultura da década de 1970 do que no tempo onde eu me encontrava, tentando, né, entender alguns dos enigmas, essa pessoa me convidou a visitar um centro cultural e aí, bom, eu fui até ele e descobri que não era bem o centro cultural que eu conhecia de quando eu tinha, então, entre nove e quinze anos, que foi quando eu deixei, cresci para viver em São Paulo, mas entendi que ali estava uma cultura ancestral de grande valor e que eu faria de tudo para conseguir conectar aquilo que eu havia experimentado na infância e na adolescência com essa outra cultura multimilenar, né. Então, foi mais ou menos essa a história. E aí, ao longo dos cinco, seis anos em que eu fiquei dentro do monastério, eu entendi que eu precisava extrapolar, talvez, um pouco daquelas caricaturas que a sociedade contemporânea relacionava à cultura na qual eu estou vinculado desde então, e achei que o sistema universitário e acadêmico fosse o mais apropriado, pelo menos, para adquirir repertório e para permitir, talvez, esses cruzamentos, né, hoje tão valiosos na minha trajetória, assim, ainda pequena, mas uma trajetória possível. E aí, então, depois de cinco anos, talvez, três, quatro anos já, no monastério, nas montanhas de Paraty, numa, numa, hoje, numa ecovila autossustentável, eu disse a eles que queria ir morar fora, porque eu queria estudar a história da arte. Eu tinha isso muito fixo na minha cabeça, a história da arte era o curso que eu gostaria de fazer, eu já havia entendido que esse curso não existia no país, talvez por equívoco ou por falta de, justamente, uma pesquisa apurada, e me fixei, né, no velho mundo, porque parecia ser o lugar mais apropriado, não tenho nenhuma, né, nenhuma ressalva em relação a essa escolha, mas talvez hoje pudesse ter ficado um pouco mais conectado ao Brasil. Senti falta de estar conectado com o Brasil, e tanto foi que, ao final da graduação, então, em Paris, foi o meu destino, né, eu ainda fui transferido ao monastério de Paris e vivi no monastério e na universidade por dois anos, mas ao final da graduação, já morando, né, fora desse contexto, decidi vir ao Brasil para estudar a história da arte brasileira, e aí consegui um semestre, um semestre de intercâmbio, foi curioso, porque vi ao meu país como um estudante de intercâmbio, foi algo meio estranho, assim, mas, enfim, eu vim estudar a história da arte brasileira na ECA, né, na USP, então foi assim. E quando que foi isso, só para, só para eu entender melhor, assim, em que ano que você foi para Paris? Isso foi entre 1999 e 2006. Tá, entendi. Aí eu voltei para a França em 2000, ao final do ano de 2006, começo de 2007, na verdade, e aí fiquei 2007, 2008 e 2009, ainda estudando, aí já estava fazendo mestrado, que foi em História da Arte Brasileira, e acabei fazendo um segundo mestrado, na quarta turma que a Sorbonne inaugurava na época, em práticas curatoriais. E aí esse foi um projeto muito, foi um momento muito especial da minha vida, porque eu conciliei duas, dois mestrados simultâneos, um muito mais teórico que o outro, né, no qual estava mais vinculado, sei lá, pesquisas em bibliotecas e tal, e um outro que ensinava prática curatorial entendida em campo extremamente expandido, que partia, sei lá, de contabilidade a jurídico, então era meio que a formação daquilo que eles entendem como conservador do patrimônio na França, ou comissário, né, eles também chamam de comissário, e lógico, havia disciplinas ligadas à história das exposições e à prática curatorial, que já era uma crise, né, então eu conhecia a curadoria já em crise, né, na Europa, no momento em que ela havia sido trocada por outros termos, como fazedor de exposições, propositor de exposições, organizador de exposições, e eu entendi, talvez, depois de sair do Brasil, aqui do Museu de Arte Moderna, onde inclusive aí, assim, é justo, vale dizer que nesse momento em que eu estive no Brasil por um semestre como estudante de intercâmbio, o Tadeu Chiarelli me possibilitou, né, me introduziu ao pessoal do Museu de Arte Moderna, onde ele estava fazendo uma curadoria com o Filipe Chaimovic e o Cauê Alves, uma curadoria de acervo, uma curadoria, portanto, comemorativa de algumas décadas do MAM, e eu pude, então, ser o educador desse, um dos educadores, né, desse, dessa grandiosa exposição, que contou, assim, com centenas de obras do acervo, que ocorreu na OCA, né, então, MAM na OCA, na mesma ocasião em que a Lisete Lanhado inaugurava Como Viver Junto, que eu acho que foi uma leitura também excepcional, né, do pensamento do Roland Barthes, que eu estudava dentro da universidade e ali pude ver contextualizada com aquele corpo de obras excepcional que ela reuniu no pavilhão da Bienal. Então, foi um pouco isso tudo que me fez pensar que talvez essa bolha, né, que eu pretendia perfurar para, dentro da qual atuar em vista de construir um centro cultural, que é onde estou agora, poderia ser iniciada por intermédio da prática curatorial. Então, foi mais ou menos aí nos idos de 2004 e 2009 que eu comecei a conceber projetos que ficaram basicamente na mala, assim, eu pude executar um só em Paris, em 2009, porque aí a Sorbonne abriu uma concorrência, assim, abriu um chamamento público e tal, entre os estudantes do mestrado e eu submeti um projeto e aí fui contemplado com um projeto que se chamou Terras e Céus e que aproximava Brigida Baltar e Sandra Cinto. Era um projeto muito singelo, assim, e aconteceu em uma área de exposição dentro de uma das prefeituras de Paris, né, Paris possui 20 prefeituras, a gente ocupou a subprefeitura do bairro 8 e foi a primeira exposição que eu fiz, então, em 2009 como prêmio desse curso de mestrado. Não, ótimo, e bacana também, porque você não sabia, né, dessa espécie de, é, essa espécie de, entre aspas, coincidência também, né, de você voltar para o Brasil em 2006 e ter, enfim, a Bienal da Lisete e ter a figura do Tadeu e ter a exposição e você estar também nesse processo dos mestrados na França. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, Azué, porque, claro, é, poucos curadores que eu entrevistei até aqui tiveram esse processo de formação fora do Brasil, né, você comentou um pouquinho sobre ele, você comentou agora como que você queria, né, fazer história da arte e que você também, claro, não se arrepende de nenhuma forma de ter e estudar no, na Europa, enfim, mas queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa, essa, não sei, essa, esse processo de, de ensino superior na, na França, é, e como também foram essas suas primeiras experiências com curadoria lá, porque, pelo que eu vi, teve não só a exposição da Brígida e da Sandra Cinto, mas também teve uma outra chamada A La Limita, em 2009 também, e teve um festival que eu tentei buscar na internet, não consegui encontrar muita informação, porque esse festival é um intercâmbio, então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, porque se eu entendi corretamente, daí em 2009 você termina esse mestrado em Práticas Culturais, e daí você vem para o Brasil, né? É, em 2010 eu cheguei no Brasil, e, na verdade, antes de voltar para o Brasil, eu vivi na Índia, foi uma experiência excepcional, eu precisava sair daquele campo de, Campos Elísios, do luxo e tal, e voltar para a experiência ancestral de onde eu havia encontrado muito mais vínculo com o que eu buscava, né? Então, foi um pouco, é, um escape mesmo, um desvio para uma experiência que eu, que eu sempre busquei. Mas, na França, eu pude fazer, sim, esse projeto que era um festival, né? Na verdade, a exposição coletiva A La Limita, ela foi concebida entre os 13 graduandos, entre os 13 mestrandos, melhor dizendo, desse projeto, desse curso da Sorbonne, né? Então, as equipes se dividiam, e nós pudemos, então, conceber um projeto dentro da própria Sorbonne, com financiamento da universidade, e reunimos, em média, 20 artistas, quase todos muito próximos ali da Europa Central, em virtude também dos limites orçamentários e, sobretudo, do prazo. E, mais que tudo, sem dúvida, do repertório da equipe, né? Uma equipe composta por 13, foi um trabalho, no mínimo, desafiador, assim, todos com muita sede, né? De fazer a coisa acontecer, e acabou sendo a própria experiência uma experiência limite, sabe? E aí, em compensação, o projeto, o projeto do festival foi algo que eu tentei muitíssimo pôr em prática, assim, eu consegui executar três edições, sempre na França. Esse prêmio que eu recebi da Sorbonne para executar o projeto da Sandra e da Brígida, mas também de um artista francês chamado Emmanuel Lagaring, com quem depois eu trabalhei na Trienal de Sorocaba, Frestas, e a Bano Afonso, foi um projeto que, então, ocupou a segunda edição desse festival. A primeira edição do festival aconteceu no intercâmbio em que eu pude propor à Associação Vídeo Brasil e aí as itinerâncias da sexta ou da sétima edição, olha, as itinerâncias da edição daquele período do Vídeo Brasil, então, foi para a França e a gente exibiu por quase um mês. E a terceira edição foi um projeto excepcional, eu já estava com as malas feitas, indo para a Índia, no retorno eu ainda experimentei um pouco mais o término desse festival, que foi quando a gente ocupou uma estação de metrô, a Estação Europa, da linha 3, em Paris, que tinha já, por sinal, os televisores instalados, na verdade, o diretor da RATP, que é esse sistema de metrôs e trens de Paris, foi a abertura da exposição, da Sandra e da Brigida, e ali eu consegui armar a terceira edição do festival, na verdade, que consistiu, então, ao longo de três meses, de exibir vídeos de artistas, aí sim, de várias partes do Brasil, aqui do Brasil a gente conseguiu a participação do Nino Caes e da Lia Chaia, e, bom, tinha artistas de todo mundo, assim, foram mais ou menos 20 artistas ocupando os 12 ou 15 televisores, já não me engano, da Estação Europa. Esse projeto, então, a terceira edição do festival, eu já, inclusive, convidei mais quatro colegas que haviam também concluído mestrado junto comigo na Sorbonne, e foi um projeto, é, que depois até viajou para a Alemanha e para outros países também da Europa do Leste. Ótimo, e como é que você enxerga, é, qual que é a importância que você atribui ao estudo da história da arte para a sua prática como curador, e não só para a sua prática, mas como a prática de curador em geral, né, eu pergunto isso por quê? Porque, claro, você, a Juliana Gontijo também, né, estudou na Sorbonne, se não me engano, a História da Arte, a Paulina Quintela fez uma graduação em História da Arte aqui na UERJ, e eu sinto que, no Brasil, diferentemente de outros, né, lugares do mundo, né, o fazer do curador, a formação do curador, né, na maior parte das vezes não é em História da Arte, né, e a gente sabe que muitas vezes na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na Ásia mesmo, o percurso é justamente oposto. Se estuda História da Arte, depois você vai para a curadoria. E como eu sei que alguns projetos seus pensam alguns tópicos da História da Arte, né, eu queria que você falasse um pouco qual a importância que você enxerga. É, eu acho que, de modo geral, os primeiros projetos que eu executei têm por finalidade mais ou menos discutir esse tipo de repertório, né, que é um pouco basilar ao mesmo tempo, que é tão amplo e vasto, né, recebido na graduação de História da Arte. A História da Arte, a graduação que eu fiz na França era de História da Arte e Arqueologia, então me interessou muito as primeiras definições de Arqueologia, porque eu consegui conectar, pelo menos depois, com outras leituras ligadas à história das imagens e das exposições, a ideia de que o arquê, né, o estudo das coisas sem origem definida, poderia se encontrar com a experiência do contemporâneo, que é anacrônico por excelência, né. Então, eu acho que isso, associado à teoria da montagem, que é outra história excepcional, que a prática historiográfica da arte na França, em particular, desenvolve, né, a partir de uma figura que hoje é muito lida no Brasil, mas que, quando eu estava lá em graduação, começava a publicar as primeiras pesquisas no assunto, assim, pouco mais de uma década, que é o Didi Huberman. Então, me interessa muito a ideia de montagem pelo princípio arqueológico de que há objetos e imagens cuja origem não é pré-definida. Eu gosto muito disso e eu acho que a história da arte me permite hoje, muito menos essa história da arte, talvez, que foi a base para uma espécie de amplo repertório, né, mas muito mais agora essas coleções arquivísticas, né, que cada um acaba constituindo à sua maneira, elas, sim, me permitem observar a ideia de montagem, né, essa ideia da experiência, espaço temporal que uma exposição permite, por meio da qual o encontro de uma imagem ou objeto com outro gera não só leituras singulares, mas experiências singulares, né. Então, eu saí da graduação de História da Arte, primeiro, com essa sensação que, inclusive, eu encontrei no Brasil, muito crítica por parte dos artistas da década de 1960, em particular, alguns artistas situados no Rio, né, Hélio e Lígia, em particular, que foram aqueles primeiramente apresentados na graduação, quando eu vim ao Brasil, que é uma espécie de renovação do estatuto do artista, que se converte em propositor, da obra, que é proposição e proposição dialógica, da exposição, que é uma experiência, e do objeto, que é essa proposição que gera uma figura que já não é mais apenas o público, se não que o participante, o participante obra, né, esse léxico inaugural na História da Arte Contemporânea foi trazido, foi ofertado ao mundo por meio da arte brasileira, e ela foi essencial, e ele, esse léxico, foi essencial para o contrapor com a história das exposições, em particular, com essa exposição canônica do Harald Zeman, na Constala de Berna, que dizia, né, quando atitudes se tornam forma, e aí o que eu fiz foi tentar imaginar, a partir do mesmo ano, né, 1969, quando o Hélio Oiticica apresentou o Whitechapel Experience em Londres, que o que acontecia no Brasil era um pouco a inversão desse título, e eu digo isso porque eu acho que a prática da história da arte, como você mencionou, foi um pouco o que me permitiu estabelecer esses diálogos e elaborar certas montagens, né? Não, ótimo, bacana, e só fiz essa pergunta também porque eu acho que é um dado que é muito raro, né, no panorama de curadores no Brasil. Daí, Josué, uma vez que você volta para o Brasil em 2010, claro, aí você começa a fazer uma série de projetos, né, enfim, você fez muita coisa nesses últimos 10 anos, digamos assim, então eu queria, na verdade, talvez começar por um projeto que me chama a atenção pela extensão geográfica dele, até onde eu pude entender, que é esse projeto que você faz com o Sesc, né, que é o É Crédito ou Débito, queria que você contasse um pouco, acho que tem um título ótimo, acho que tem um caráter também, né, de ser, até onde eu pude entender, assim, um projeto que não se configura exatamente como uma exposição no sentido clássico, e sim o curador, mas como propositor de ações, né, que vai de encontro, que você falou aí ainda há pouco, e me parece também, e me corrija se eu falar alguma bobagem, claro, que esse projeto também possibilitou que você conhecesse mais espaços e mais agentes fora da capital de São Paulo, né, que eu acho que é uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, né, uma espécie de conexão sua com várias cidades, diz que se convencionou chamar de interior de São Paulo, né. Sim, sim, sim. Isso foi um pouco o resultado, Rafa, de uma pesquisa que eu fiz na Sorbonne, então eu vim mirando um pouco esse assunto, que foi o momento em que a França decidiu descentralizar o acesso à arte moderna e contemporânea em vista de, mais ou menos, replicar a lógica alemã com a cidade de Cássio, né, então a cidade de Bordeaux, Nîmes, Montpellier, enfim, várias outras cidades se converteram em grandes centros para a arte moderna e contemporânea, entendendo aí uma estratégia que seria agora incontornável, né, que consistiria então em fazer com que o hexágono, né, a França, pudesse preservar minimamente aquilo que ela uma vez teve no início das vanguardas históricas, que foi o fato de ter sido com Paris a capital mundial das artes. Isso já não é mais um fato, né, há bastante tempo não é um fato, mas, e aí foi concebido a outra ideia que é essa, de imaginar uma estratégia descentralizada. Eu imaginei na época, por sua vez, que o Brasil viveu algo semelhante, mais ou menos no mesmo período, também na década de 1980 e 90, com a criação de alguns museus, há um museu em Resende, né, um MAM em Resende, há um museu importantíssimo em Juízo de Fora, há um museu importantíssimo em Ribeirão Preto, e isso se aplica também a outras cidades, não só, né, aí vinculadas ao Sudeste. E algumas capitais periféricas, como é o caso de Florianópolis, também recebeu o seu centro cultural na década de 1980, sem a mesma sistematicidade e, sobretudo, com esse problema que nós comentávamos antes, né, com um problema de base que é essa filiação político-partidária que alguns museus públicos estabelecem ao longo de sua história. E aí, por isso, a gente não consegue preservar a sistematicidade. Então, eu vim um pouco falando sobre isso com algumas pessoas com quem eu encontrava e fui convidado a fazer algumas coisas em Itajaí, que foi, inclusive, o primeiro projeto que eu desenvolvi. Eu estou fazendo uma longa curva, né, antes de chegar no crédito. Mas é a curva que você quiser, faz a curva. Mas é porque eu acho que a primeira experiência, na verdade, foi essa. Antes de chegar no Brasil, meses depois de chegar no Brasil, eu encontrei uma pessoa incrível em Itajaí, chamada Anne Fernandes, que era diretora de artes da cidade. E ela me perguntou, ainda sem saber ao certo, enfim, como aprovaria o orçamento do salão, do próximo salão, quanto custaria para eu trabalhar como curador jurado. E eu, que era aquele estudante, né, com a minha caderneta de críticas, assim, à historiografia da arte, disse, olha, eu não trabalho dessa forma, eu não vou ficar aqui três dias elaborando o grupo de seletos para definir qual é a próxima edição do salão. Por sua vez, se você quiser, a gente pode trabalhar em alguma revisão desse modelo, que eu achava também um pouco deficitária, assim, da história da arte, né, imaginando já R. Muth e os independentes, os excluídos, enfim, o Brasil sempre se voltou a essa história do salão, mas passado ali o período das belas artes, parece que pouca coisa foi renovada, assim, a despeito de tantas críticas de artistas, né, com o salão, no Rio de Janeiro, em particular, Antônio Emanuel, Penso, enfim, entre outros, o modelo em si ainda é vigente, imagine. Então, foi um momento excepcional, e eu acho que foi ali que eu conheci artistas de todo o Brasil, porque a gente reuniu realmente artistas de todo o país, sendo que as edições anteriores recebiam, claro, candidaturas da região sul e sudeste, em particular, por se tratar de um museu, de um salão como muitos, que não oferece grande coisa aos artistas, né. Então, nós conseguimos aprovar um recurso para que os artistas tivessem apoio para o transporte das obras. e entre outros apoios, assim. Então, conseguimos aí, sim, a adesão da cena nacional, praticamente. Foi uma experiência excepcional. E nessa ocasião, por outros arranjos, eu consegui apresentar o projeto Por Aqui Formas Tornaram-se Atitudes, ao Sesc São Paulo, com alguns amigos artistas que eu havia conhecido quando estudava na USP, que me apresentaram ao Sesc, e eles tinham a mostra Sesc de Artes que aconteceria meses depois. E aí me perguntaram se eu tinha algum projeto de performance, porque a mostra iria tratar desta prática específica. E eu disse a eles, olha, eu não tenho especificamente de performance, nunca parei para pensar sobre o assunto, mas eu comecei a me incomodar um pouco com esse assunto arte-anti-arte, que mobilizou tanto, de novo, a geração de artistas brasileiros, em particular o Hélio, que fala sobre o herói e o anti-herói. Então, essa ideia de anti, não como uma negação que exclui, mas como uma negação que amplia o horizonte, a ponto de poder fazer com que a instituição absorva, a instituição não, mas o sistema da arte absorva aquilo que antes era negado por ele. E foi assim que eu apresentei o projeto É Crédito ou Débito, cujo título nasceu de uma conversa com a Hélida Tesler, em Porto Alegre, quando eu estava entregando as obras do salão. E no momento em que nós fomos pagar, acho que a conta de um café, algo do tipo, o sujeito perguntou, é crédito ou débito? Eu tomei um susto, porque eu realmente não tinha cartão de fato de crédito na época ainda, e na França não existe cartão de crédito. Então, a minha fase de monge, eu não vivi com conta bancária, durante a França eu não tive cartão de crédito, e no Brasil ainda não tinha tempo para ter o meu cartão de crédito. Eu tomei um susto e eu perguntei o que aquilo significava, e ela me disse, olha, é muito curioso você me perguntar isso, porque eu estudei, eu li recentemente que essa é a frase interrogativa mais aplicada na atualidade no país. Aí eu associei essa história, esse evento todo, com uma pesquisa que eu havia desenvolvido a partir de um momento em que a Orlan, na primeira edição da Feira FIAC, da Feira Internacional de Arte Contemporânea em Paris, vendia um beijo, um bezer em francês pode ser também uma transa, ela vendia a cinco francos uma transa, que descia numa espécie de réplica, que reproduzia seu próprio seio nu até a sua vagina, numa espécie de canal que ligava uma coisa à outra. Ela vendia a cinco francos um beijo dela, entendendo ali um pouco a espécie de objetificação do artista, que passava então agora a servir a esse sistema de feiras. mas não apenas, eu comecei a associar alguns outros artistas históricos, o picolé de gelo do Silvio Meirelles na documenta de Cássio também foi excepcional para mim, porque finalmente alguém estava ali negociando um picolé de gelo, cuja história por trás aponta para uma experiência que o artista teve quando viu um jovem vendedor de picolés oferecendo picolé salgado, com água salgada, com água doce ou neutro, se não me falha a memória. E aí eu comecei a pensar que esse escândalo da arte podia mais ou menos estabelecer relação com outras ideias que a história da arte já havia repertoriado muito bem, que em particular a ideia de anti-arte. E aí isso deu muito certo, primeiro porque a gente inaugurou na rua do Sesc Pompeia, nessa ruela tão icônica para o circuito cultural da cidade, e de lá ele viajou para 96 cidades do interior paulista. 96? 96 cidades, foram seis circuitos de mais de 12 cidades, se não me falha a memória, e era isso, 96 cidades do interior com Ernesto Neto trocando uma embalagem por uma laranja fresca, que era um projeto que ele tinha na cabeça há muito tempo, Paulo Bruschi, também criando ali uma relação de crédito ou débito com uma cédula de dinheiro, que era uma cédula de dois reais, e ele vendia aquele papel a cinco reais, Dorival Cuquinha, enfim, vários outros artistas, estabelecendo relações entre essa ideia de anti-arte. Mas que no fundo me interessa mesmo, Rafa, esses campos opostos que o tempo inteiro, eu acho, foram se construindo na prática. A ideia das terras e dos céus, desses dois campos, um pouco porque eu acho também que aquilo que eu entendia dentro do monastério, na cultura milenar dos Vedas, e que hoje é tão belamente apresentado por alguns dos nossos grandes pensadores, a exemplo do Ailton Krenak, essa ideia de desintegração de territórios, de cultura e natureza, de campos heterogêneos, substituídos por, sei lá, campos especializados, sabe? Então, mesmo na universidade, eu comecei a me deparar com pessoas que eram medievistas, não sei se fala medievistas, ou seja, especialistas em arte medieval, mas que só trabalhavam entre 1200 e 1250 os frontões dos templos, ou das igrejas, sabe? Do caminho de Compostela, por exemplo. E o sujeito não tinha discurso para nenhuma outra experiência dentro da arte. Isso começou a me preocupar muito. Então, quando eu vi uma comunidade artística falando em anti-arte como uma possibilidade de amplitude, de horizontes, aquilo me interessou muitíssimo. Então, eu comecei a trabalhar justamente com esses opostos, em crédito e débito, terras e céus, um pouco também para aproximar cultura e natureza, e para tentar um pouco imaginar, por via desse caminho aí, algo que pudesse fazer sentido para essa experiência que eu acho tão valiosa, que é a experiência das práticas integrativas. Ótimo. Muito bom, Josué. Foi ótimo a sua fala, porque eu acho que ela toca em várias questões que a gente vai continuar falando aqui. Eu ia falar do Salão do Estagiaí, sim, mas foi ótimo você já ter comentado sobre ele, que eu tenho uma pergunta, já que você colocou aí o que eu não sabia, que o Salão do Estagiaí foi esse primeiro projeto que você fez quando você voltou, tem uma pergunta que eu acho que é necessária de fazer, que me parece que tem um pouco a ver com todos os projetos que você faz de 2010 para cá, que, mais uma vez, depois de entrevistar tanta gente, não é uma prática comum no Brasil, que é o fato de você me parecer ter um... Enfim, não parece. Claro que você tem um prazer, pela sua descrição agora está meio claro isso, esse prazer que você tem em fazer projetos com muitas pessoas. Assim, projetos... É, a Camila Nunes, que trabalhou na sua edição da Trienal de Freitas, de Sorocaba, ela falou sobre isso. Não sei se você viu a entrevista, mas ela fala uma hora. Não, porque o Josué, se puder, quanto mais gente, melhor. Então, eu queria que você comentasse, que parece uma pergunta boba, mas você sabe que não é, mas eu queria que você comentasse sobre o seu interesse de pensar projetos em que você consegue articular tantas pessoas. E os exemplos que você deu aí agora, Ernesto Neto, Paulo Bruschi, Lourival Cuquinha, e pessoas de lugares diferentes e de linguagens diferentes também, e de gerações diferentes. Porque, mais uma vez, eu entrevistei pessoas que, a vida inteira, fizeram pouquíssimas exposições coletivas, ou a vida inteira, só trabalharam com artistas do seu estado. E isso já é muito pensado na sua prática, uma capacidade que você tem de criar essas redes, digamos assim. Então, como que é para você, assim, lidar com pessoas tão diferentes, num mesmo projeto, né? Olha, eu acho que, no caso do Salão de Itajaí, era muito, talvez nem era tão formulado, assim, brigado primeiro pelas considerações. Eu não sei quanto que isso pode ser, talvez, algum tipo de carência. Eu preciso até entender melhor esse assunto. Mas a vontade do diálogo, esse desejo, é, de fato, muito sincero. E eu entendo que, uma vez que se estabelecem esses encontros, é parte do exercício da montagem, corre risco. E eu acho que... O risco não é consequência, naturalmente, do número de artistas que participam de um projeto. Sem dúvida, não é. Mas eu quero acreditar que existe na experiência heterogênea e nos encontros múltiplos e variados a possibilidade de estabelecer diálogos diacrônicos. Sabe quando, eventualmente, eu fico muito pensando nessa figura do estrangeiro, porque por muito tempo eu fui estrangeiro e me entendi como não ocidental, né? Porque a gente vive muito com a ideia de que somos ocidentais. Quando cheguei na Europa, a primeira coisa que me disseram foi ah, nós aqui do Ocidente gostamos muito de vocês da América do Sul, sabe? Então, eu me deparei com essa ideia de que opa, tá bom, não sou ocidental. Então, que figura é essa? Uma figura sincrética. E a experiência sincrética, que eu já vivia dentro do monastério, porque o subcontinente indiano é um país povoado por muitos outros países, né? Eles possuem centenas de idiomas e de dialetos dentro desse país. Então, um brasileiro que se interessa pela Índia e que Brasil é esse que eu gostaria de viver. Já não é mais o Brasil da minha infância, mas o Brasil sincrético. Isso eu fui levado a compreender muito antes da minha própria competência. Porque, enfim, hoje o assunto é muito mais talvez presente nas pautas urgentes com curadores tão bem formados para tratar de temas antirracistas e uma série de outras questões ligadas à prática decoloniais, mas o fato é que essa não é a minha formação. E a partir desse assunto, acho que eu só posso estabelecer vínculo com esse ponto quando eu me entendo como não ocidental, interessado por um país cuja cultura multimilenar me leva a entender que esses diálogos ruidosos e que por vezes não se configuram numa conversa tão fluida como a que a gente pode ter aqui hoje, você que parou para olhar o que eu fiz, eu que parei para olhar o que você fez, a gente que tem interesse mútuo um pelo outro, essa é uma conversa fluida. Ora, como estabelecer uma conversa ruidosa, não fluida? Eu acho que isso se estabelece, e eu tive muito prazer de fazer isso algumas vezes, eu não sei se isso se caracteriza como uma regra para mim, acho que não, talvez tenha sido isso, os primeiros anos, sorte de principiante, tantas coisas podem estar em jogo nesse processo em que muitas pessoas se encontram e o encontro funciona. algumas boas falências também eu acumulo desses contatos, e no Salão de Itajaí não foi diferente, já foi o primeiro, eu me deparei com 120 artistas participando de uma exposição, porque o que estava em jogo ali era imaginar um projeto em que não haveria esse processo seletivo, haveria uma ideia de defesa da sua pesquisa, então eu falava com cada artista para entender o que mobilizava aqueles artistas, e quando eu identificava talvez algum tipo de, sei lá, procedimento pastiche, ou sei lá, sabe, na filosofia dos verdes a gente fala, às vezes, de alguém que mastigou ou mastigado, eu tentava rebater isso para o artista, e se o assunto não desenvolvia, eu dizia, bom, então acho melhor, talvez para uma próxima edição, você tentar participar, foi só assim que alguns não participaram, senão a maioria, a grande maioria participou, mas aí eu me deparei com um edifício não pronto para acolher esses artistas, então choveu no dia, muita goteira, chovia tanto fora quanto dentro, ah, um hotel onde a gente iria receber os artistas, que foi também um momento excepcional, porque era um hotel falido, então a gente conseguiu, sei lá, o preço de uma diária a 30 reais, um negócio que era assim, muito acessível para a nossa realidade, que tínhamos ali, contávamos, eu acho que com um orçamento de 5 mil reais para hospedagem, sabe, e aí a gente conseguiu alugar o hotel inteiro, enchemos o hotel de artistas, mas aí não funcionava a descarga, era um monte de falência, sabe, o negócio começou a ruir antes mesmo de inaugurar, mas foi ali que eu vi perto um do outro, Paulo Nazaré, com Caetano Dias da Bahia, com Nino Cais, com Elida Tesler, com artistas que tinham, participado de salões talvez há décadas e outros que estavam iniciando sua trajetória, a ideia nesse caso era um pouco retomar, tanto que o salão se chamava Poéticas Pessoais em Construção, tinha essa ideia de uma edificação de algo, nesse caso de uma poética pessoal, muito a partir da quinta documenta de Cássio, porque, enfim, como um estudante de história das exposições, eu por um tempo me foquei muito nessa figura suíça, Harald Zeman, porque na quinta edição da documenta, um dos segmentos que ele concebeu era intitulado Mitologias Individuais. Aqui não estava em jogo tanto perceber as narrativas desses artistas como eventualmente mitológicas, mas entender esse procedimento que caracteriza muito a arte do nosso tempo, que já não é mais agrupada em movimentos ou em períodos ou o que seja, mas é centrada em questões que cada artista mobiliza um pouco à sua maneira. Lógico, sempre dependendo de repertórios alheios, mas um pouco à sua maneira. Então, o projeto tinha por interesse pesquisar a rede de professores de arte para que esses artistas participassem da exposição e indicassem ou fizessem fazer circular, algo que hoje basta uma hashtag e a gente conseguiria facilmente, mas naquela época isso era muito menos evidente. Então, a gente conseguiu apoio, como eu dizia, desde José Rufino, na Paraíba, até Lida Tesla, no Rio Grande do Sul, Regina Silveira, Leda Catunda, a Escola do Parque Laje participou com um grupo de aprofundamento, indicando esse salão a alguns artistas. Então, foi uma experiência muito incrível essa. É, não sei se... Não, ótimo. Não, respondeu, respondeu. A gente vai falar sobre os projetos que também lidam com essa variedade de pessoas. Uma outra coisa que me chama a atenção na sua trajetória, e vai parecer que é bobagem, mas eu acho que não é bobagem, são os títulos que você dá para os projetos. Então, por exemplo, tem esses dois projetos que você faz de São Paulo. Em 2012, minha letra é sempre horrorosa. Todos os vídeos eu fico assim, tentando entender o que eu mesmo escrevi. Mas um projeto do Passo, que é Eu Fui o que Tu És e Tu Serás o que Eu Sou, em 2012, e um da Casa Triângulo, chamava Como o Tempo Passa Quando a Gente Se Diverte, né? Que são, enfim, projetos que você faz ali, se eu entendi corretamente, você faz as duas exposições coletivas de 2012, eles são um pouco simultâneos ao desenrolar do crédito ao débito, e também a esse arco seu, né? Do Salão de Itajaí, em 2010, 2013, mais ou menos. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre esse seu processo mesmo de construção de título, assim, porque eu acho que é uma coisa que a gente, às vezes, discute pouco no campo da curadoria, porque eu tenho impressão, quando você pensa nesses títulos, claro, são títulos que jogam muitas sementes na cabeça do público, né? Não são títulos acadêmicos, no mau sentido de acadêmico, não são títulos também, como eu tenho tentado fazer, de uma palavra só, né? Assim, só uma palavra. São títulos que têm esse caráter meio... da literatura mesmo, eu diria, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco sobre esses dois projetos, até porque um deles, do Passo das Artes, tinha uma resposta ao Mazatio, né? Então, me parece que tem uma relação aí também com a história da arte, né? Sim. É, existe um... Na verdade, eu acho que esse período que você... No qual a gente está agora aqui, entre 2012, 11 a 13, foi um pouco o momento em que eu me senti... Porque o Brasil é um pouco perverso também, com o seu circuito, e por vezes você pode ser o eleito do ano, a Miss Brasil, né? Um pouco isso tudo. Eu acho que foi mais ou menos por aí. E depois as coisas um pouco... Entram num outro tipo de ritmo, que eu até gosto mais, que é esse tipo mais de... Esse ritmo mais de cruzeiro, em que a existência vale mais do que, sabe, esse momento de ultra... De ultra exibição. Mas foi extremamente importante, eu agradeço imensamente a todas as portas que se abriram nessa época. A experiência do Passo foi muito... Muito importante para mim, porque, na verdade, foi a minha primeira aula de história da arte, assim, a primeira aula que eu tive de história da arte foi com um sujeito muito pouco convencido da disciplina, né? No mundo prático. Ele falou que vocês estão fazendo aqui, vejam só... Eu não diria que a história da arte seja necessária para quem hoje queira sobreviver e tal. Enfim, ele deixou muito claro que a França, a cada ano, sei lá, formava centenas desses profissionais e que o mercado não absorvia os historiadores da arte há décadas. Mas aí ele interrompeu esse momento um pouco estranho, assim, para alguém que pretendia, mais que tudo, encorajar e tornar essa disciplina algo ainda mais apaixonante, né? Entre aqueles que se inscreveram no processo seletivo da universidade. E, pum, primeiro slide, 1427, Masatio, La Trinità, de Santa Maria Novela. E ele escreveu essa obra de uma maneira tão excepcional que eu nunca mais consegui imaginar que faria outra coisa da vida. Então, ao mesmo tempo em que ele tentou repelir a prática entre aqueles que estavam ali talvez um pouco duvidosos, ele fez a exibição de uma obra como um verdadeiro conhecedor do trabalho do Masatio, um jovem artista renascentista, um dos primeiros artistas a fazer uso do sistema de perspectiva linear de Brunelleschi, em particular nessa pintura mural de Santa Maria Novela, onde o registro do primeiro ser humano, do ser mortal, aparece. Então, existe na iconografia do Masatio, dessa iconografia em particular, uma ideia de unidade na diversidade que sempre me interessou muito, a composição bipartida entre o azul e o vermelho e essa união da carne e do espírito que se dá tanto entre a figura do Cristo quanto à figura de quem encomenda as obras, não sei como fala isso em português, de quem encomenda as obras, do casal que financia a obra, da mulher e do homem que financia a obra, e, por fim, um esqueleto. E sobre esse esqueleto estava, então, Masatio escreveu em latim, eu fui o que tu és e tu serás o que eu sou. Isso me interessou muitíssimo, essa frase marcou minha vida, eu nunca mais voltei a pensar, até porque no poema, em um dos poemas sânscrito que eu estudo desde quando fui monge, tem uma frase que diz que o ser vivo é como uma gota d'água sobre uma folha de lótus. A folha de lótus tem uma peculiaridade que ela não absorve a água, então a gota, quando cai sobre a folha de lótus, ela fica por um tempo e logo se vai. E é basicamente a mesma lógica aqui, de pensar essa projeção do ser histórico falando ao ser psíquico, que era basicamente o pensamento renascentista, que eu tentei ali estabelecer vínculo, por essa lógica da montagem de que eu falava antes, com a prática e o pensamento de alguns artistas contemporâneos. Essa exposição, na verdade, foi um convite que o Passo das Artes me fez depois de alguns outros processos malogrados que tivemos, de fazer um simpósio internacional, de eu assumir a curadoria, eles chamam de gerência, do Passo das Artes. Nada disso foi dando muito certo, porque eu não queria me desvincular do Sul, também não queria me desvincular de outras coisas que eu estava fazendo. e aí eles falaram, então vamos fazer uma exposição. E aí eu falei, eu tenho um projeto aqui, é um pouco macabro, mas talvez possa valer a pena. E aí foi muito, muito importante, inclusive foi uma das exposições que concorreu ali naquelas listas de melhores exposições do ano, fiquei bem contente. A outra exposição, como o tempo passa quando a gente se diverte, tem por finalidade, Rafa, um pouco estabelecer vínculo com uma geração de 1990 em particular da arte brasileira que viu o tempo passar muito rápido diante de algumas situações que pareciam reverter um pouco o quadro, esse quadro obscuro da ditadura militar com o qual eles ainda viviam com as feridas abertas, mas que também logo viu o surgimento da AIDS em particular e que fez com que muitas e muitos tenham ido embora rapidamente. E aí eu comecei a avaliar um pouco esse estatuto geracional quase, uma espécie de avaliação da geração de 1990 na fala de alguns artistas. A princípio não tinha vínculo direto com as imagens e com as obras, mas alguns me falavam, não, de repente perdemos tal artista e tal artista, ou meu amigo, ou minha amiga se foi. Nós íamos tudo passar muito rápido, era um senso de liberdade muito grande e, ao mesmo tempo, um luto com o qual nós convivíamos simultaneamente. E aí eu me lembrei desse momento em que Vladimir diz a Estragón, no momento... Essa é uma frase do Beckett, essa frase não é minha, como o tempo passa quando a gente se diverte, no Esperando Godot. E essa ideia de esperar Godot, que é esperar o desconhecido e tal, inclusive sempre me mobilizou muito a pensar pela chave de leitura do Wittgenstein, que diz alguma coisa do tipo não se espera quem você não conhece, você só pode esperar alguém que conhece, senão você não pode esperar essa pessoa. Então quem é essa figura que eles tanto esperavam? E naquele momento de alta fragilidade já psíquica, eles começam a insultar um ao outro e a fazer todo tipo de atrapalhada, um pouco a maneira becketiana e insultos também inocentes, ingênuos, mas que reverberam de maneira bastante enfática no outro. Então essa dupla, Vladimir e Estragón, começam a trocar uma série de injúrias e tal. E aí depois respiram fundo, falam, vamos fazer alguns exercícios, um pouco como estamos hoje, em meio à pandemia, e falam, como o tempo passa quando a gente se diverte. Então tem um pouco desse peso que na época uma das artistas que mais me inspirava, inclusive era uma jovem artista que eu soube que estancou a sua produção num período que é a Rebeca Hazel, não sei se pronuncia Hazel ou Hazel, ela não sei se ainda trabalha no Centro Cultural... Qual é o nome? Que tem esse salão tão importante. Hã? Ibeu. No Ibeu, justo. Na Galeria Ibeu, exatamente. Os novíssimos são da Galeria Ibeu. Isso, exatamente. Pronto. Então a Rebeca tinha disso, a partir da lógica da leitura, você leu, eu não li, quem leu, quem não leu, e aquilo começou a me mobilizar um pouco também com artistas mais jovens, emergentes, como foi o caso do Flávio Serqueira, com seus meninos um pouco também melancólicos, estabelecendo relação com o outro a partir de uma espécie de fragilidade tremenda. O Eduardo Berliner, com sua condição macabra, que por vezes estabelece alguns filtros para um certo tipo de joia ou de convivência com o outro, com objetos alheios e tal. Então tinha Rochelle Coste, mas tinha sobretudo essa geração. Rochelle Coste, Sandra Cinto, algumas Vânia Mignone, alguns artistas que construíam talvez um pouco esse diálogo sobre um chão um pouco movediço, que era o chão da passagem do tempo e da diversão simultânea. Agora, já que a gente falou sobre esses dois projetos e os títulos deles também, eu acho que é inevitável agora, a gente poderia fazer uma entrevista inteira sobre isso também, você contar um pouco sobre a primeira experiência lá do Trienal de artes frestas lá em Sorocaba, que depois popularmente é apelidada por muitas pessoas como Sorocássio, muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro falam brincando, que é Trienal de Sorocássio, que tem esse título, o que seria do mundo sem as coisas que não existem. Então eu queria que você falasse um pouco desse processo de concepção da primeira Trienal e de você também não só conceber o que é a Trienal, mas fazer a curadoria da primeira edição. Enfim, como é que foi essa pequena loucura? Eu estive lá, visitei, enfim, vários amigos, várias pessoas, não só de São Paulo, mas de Brasil visitaram. E eu acho que, mais uma vez, demonstra o seu interesse por uma certa ideia de descentralização, ou seja, por que não pensar uma trienal de artes visuais em Sorocaba? Sabe que esse foi um convite bastante desafiador. Primeiro porque o Sesc possuía uma ideia vaga de resgatar eventos realizados na cidade nos anos 90, acho que haviam sido encerrados em 2000 e pouquinho, cujo título tentava, de alguma forma, traduzir o nome da cidade, que era Terra Rasgada. E aí eu comentei a eles que eu tinha um projeto que circulou também por Ribeirão Preto, muito antes da primeira edição da Trienal, que se chamava Frestas, e que eu acreditava que podia ser uma boa tradução à palavra Sorocaba, que do tupi-guaraní, significa, então, o lugar da rasgadura. Eu queria muito acreditar que esse lugar da rasgadura gera, então, esses espaços entre, por meio do qual a arte consegue penetrar primeiro com sua experiência do sensível, da criação e de uma espécie de coletividade que é pautada em procedimentos pessoais muito bem fundamentados, nesse sentido de que a coletividade não é resultado da anulação do indivíduo, senão que justamente o ato de reforçar cada pessoa que forma o que determina esse grupo, essa comunidade, e aí eu propus que fosse Frestas, eles queriam que fosse Bienal, e eu havia sido formado pelos debates da exposição, da 28ª Bienal, que o Ivo Mesquita e a Ana Paula Cohen propuseram de uma ideia de falência da Bienal. Eu me lembrava das primeiras proposições da própria Aracia Amaral, que dizia que talvez o modelo brasileiro mais adequado ao seu principal evento fosse de uma trienal e não de uma Bienal, isso se referindo à Bienal de São Paulo. Então, a história com a Bienal de São Paulo, ela sempre esteve permeando todo esse processo até o ponto em que eu disse a eles, olha, eu acho melhor que a gente pensasse a partir dessa lógica. Havia uma primeira trienal na América Latina, se não me falha a memória, em Santiago do Chile, e ela viveu três edições, e quando nós inauguramos a frestas, ela deixou de existir, então hoje a trienal do Sesc Sorocaba é a única, é a única em todo o território da América do Sul, se não me falha a memória. E aí eu propus isso a eles e comentei de novo de uma outra ideia que me mobilizava já há bastante tempo, a partir de um texto que eu li do Slavoj Gizek, esse curador, esse curador, esse filósofo esloveno, a partir de uma leitura muito específica que ele fez do filme Matrix, em que ele, inclusive, intitula o livro como sendo bem-vindo ao Deserto do Real a partir de uma cena do filme. Pois, em determinado momento desse livro, ele faz menção ao pensamento do filósofo Schelling, dizendo que, para essa figura, as coisas que não existem não se opõem às coisas que existem, porque as coisas que não existem elas são, de alguma forma, plataformas, todo tipo de possibilidade para que o cenário do inexistente venha a emergir. E eu acho que, no fundo, é a melhor alegoria da arte, no fundo, também, porque o ato criador, isso já diz Gilles Deleuze, não sei quem digo, é a experiência, justamente, de fazer as coisas emergirem. Então, essa experiência do emergir, que eu acho que é processo de imersão, então, você mergulha para voltar à margem com algo, está na base do pensamento sobre as coisas que não existem como insistências. Então, essa dupla negação do pronome, do prefixo in, que define o inexistente e o insistente, foi o que melhor, fundamentou o projeto que tem por base outras duas práticas. Uma prática do teatro, que, inclusive, foi acolhida na Trienal, que foi a prática do Grupo Lume, também de Campinas, então, ali, vizinho de Sorocaba, que havia inaugurado, acho que, quatro ou cinco anos antes, uma peça que se chamava O que seria De Nós Sem as Coisas que Não Existem, que mais ou menos narrava a história de três ou quatro chapeleiros que se encontravam depois da aposentadoria, um pouco para discutir uma fábrica de chapéus na cidade de Campinas e todos os enredos dessa espécie de labor continuado ao longo de anos e décadas, com todas as suas tramóias e, enfim, injúrias e assuntos mal resolvidos e tudo mais. E, na mesma época, eu estava um pouco sendo introduzido também ao pensamento já bastante desenvolvido, foi só atraso de minha parte, mas, enfim, nada a perder, atraso muito bem resolvido, com o pensamento do Viveiros de Castro, que, na ocasião, havia publicado um livro, A Mundo por Vir, juntamente com a Débora, no qual ele mencionava algo muito importante para a Trienal. Ele dizia que há duas possibilidades, não há uma terceira possibilidade, para essa... Bom, eu estou trocando muito em miúdos, viu? Desculpe que eu não sou realmente um especialista e conheço, assim, de maneira também, de maneira transversal o pensamento dele, mas ele dizia a possibilidade de um mundo sem nós ou de um nós sem mundo. Não há possibilidade de uma terceira hipótese. Nós vamos viver com um mundo sem nós ou nós sem mundo. De fato, é um pouco o que estamos vendo agora na ocasião em que a humanidade se converteu em uma espécie de ameaça, né? Tipo, você está aí, eu estou aqui para que a gente possa preservar nossa existência e não dissemine esse contágio aí de maneira irrestrita. Então, me interessei primeiro pela tradução do sujeito pelo mundo, né? E aí, essa frase, que na verdade não é do Grupo Lume de Campinas, que é do Paul Valéry, dizia, em francês, alguma coisa como... o que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem, eles retiraram o socorro e eu substituí nós por mundo, entendendo aí uma possibilidade de abarcar muito mais do que, eventualmente, uma discussão autocentrada ao campo da arte, né? Então, o que seria do mundo sem as coisas que não existem trabalha com essa dupla negação para pensar a maneira de Jorge Bataille que a dupla negação é o que gera a existência de algo, né? Então, negativo mais negativo igual a positivo. Então, o que seria das coisas sem... o que seria do mundo sem as coisas que não existem leva a pensar que as coisas que não existem não existem como antônimo das coisas que existem e eu acho que é isso que faz a grande potência da experiência artística, é poder conviver com as coisas que não existem como latência, né? como possibilidade e eu acho que... eu fico muito feliz quando eu ouço as pessoas... a primeira vez que eu ouvi isso sobre Sorocássia foi com o Márcio Harum que me escreveu um e-mail voltando de Sorocássia eu fiquei super feliz com essa ideia porque eu não tinha ouvido ainda mas foi um dos argumentos ao pessoal do Sesc São Paulo que na época até estavam envolvidos bastante num projeto em Santos chamado Mirada e tal eu digo isso porque, enfim foi uma grande estrutura que saiu da capital para o interior então a gente ficou um pouco ali transitando na incerteza por bastante tempo já com um projeto bastante avançado não sabia direito quanto que ele deixaria de ser só um projeto e tal mas eu falava muito de Paraty falava muito de Gramado uma cidade que hoje recebe enfim o circuito de cinema outra da literatura e porque Sorocaba não podia replicar essa ideia que tanto valeu a cidade de Cássio falava assim mesmo mas enfim sem grandes pretensões era só uma tentativa de fazer esse projeto frestas ser inaugurado deu tão certo que hoje eles adotam um projeto como se houvesse sido criado por eles e raramente aliás nunca mencionam esse processo todo em que eu estive lá fornecendo na verdade um projeto até quando disse que amarrei o meu burro lá em Sorocaba eles ficaram assustados porque a ideia era que nunca pudesse ser mencionado o fato de que frestas foi um projeto que eu trouxe e não que eles conceberam mas essa é a grande máquina falando e aí dois pesos duas medidas estamos sempre diante de uma situação de poder e de submissão para poder seguir existindo mas então esse foi o circuito e aí pronto ao mesmo tempo essa estrutura magnífica profissionalíssima que me permitiu trabalhar como nunca antes talvez com profissionais de alta capacidade e rigor e tal e aí foi essa experiência que você viu um catálogo também bilingue e acho que tínhamos 27 nacionalidades uma experiência excepcional e que tinha um segundo projeto dentro desse que eu gosto muito de dizer na verdade era um programa curatorial concebido entre o que seria do mundo sem as coisas que não existem nossa proposição é o diálogo a partir do texto da Lígia e Poi Poi Drome que é uma obra do Robert Filiu que eu achava que tinha relação ali com a nossa história da arte da década de 1960 para repensar o estatuto do artista que eu achava que era uma maneira ao mesmo tempo de estabelecer diálogo com a cena local que por vezes por um déficit de formação histórica ainda entende a arte exclusivamente não que isso seja reducionista mas exclusivamente como produtora de objetos e aí me parecia importante naquele momento mostrar de alguma forma com exemplos muito bem inseridos na história da arte que já havia pelo menos meio século em que os artistas cogitaram a possibilidade de trabalhar talvez sem a sem a formalização de algo de um objeto ou de uma imagem agora enfim queria te fazer uma outra pergunta sobre claro as edições de Atrienal na verdade mas antes dela é só comentar uma outra coisa que me chama a atenção na sua fala que por exemplo agora tanto quando você falou das exposições coletivas anteriores quanto da Atrienal é interessante a gente vê que o seu discurso o seu digamos assim círculo de interesse vem tanto de da sua eu não sei qual a melhor maneira de falar isso da sua formação e experiência no monastério então essa sua relação religiosa existencial espiritual digamos assim e também de muitas leituras desde Beckett até por exemplo a claro a literatura a filosofia etc ocidental e não ocidental não à toa você falou aí do viveiro de Castro como você falou antes até que ponto é um escritor ocidental ou não eu queria só que você falasse um pouco sobre esse seu processo de pesquisa de leitura e vou usar essa palavra que pode ser muito ruim e de inspiração mesmo porque isso me chama muito a atenção porque por exemplo sempre que eu vou compor um projeto eu sempre parto da imagem eu quase nunca parto de uma leitura ou de um conceito enfim ou de uma frase acho que eu sou muito iconófilo nesse sentido e claro eu percebo os projetos que também tem essa relação muito forte com a imagem mas é interessante quando você fala sobre eles como tem uma série de autores e autoras e cantos e frases enfim ele é muito variado nesse sentido eu queria que você falasse um pouco sobre esse não sei seu processo de composição mesmo de um processo criativo mesmo de lidar com essas fontes tão diversas eu gosto muito dessa possibilidade de montagem de pensar a ideia de montagem como o reencontro de territórios que foi de alguma forma desintegrado é lógico que eu sempre tento fazer com que as minhas mestras e meus mestres sejam sempre muito presentes na cabeça porque enfim algumas curadoras e curadores que me ensinaram antes mesmo de eu começar a prática me ensinaram a considerar o trabalho do artista em sua condição em sua que me ensinaram a olhar para o trabalho de artista de maneira primordial então antes de tudo olhar para o trabalho também nunca deixaram de estabelecer vínculos diretos e imediatos então o que mais ou menos aconteceu até agora pode ser que não dê certo a partir de amanhã mas o que mais ou menos aconteceu até agora é que as coisas realmente partiram de um processo trans trans como de transdisciplinar como uma experiência realmente de aproximação simultânea de muitas frentes essa aproximação simultânea de muitas frentes ela não priorizou uma coisa em detrimento da outra senão que ela realmente aproximou Campos então Samuel Beck que eu conheci muito tempo depois e depois me deparei no Maria Antônia muito tempo antes desculpe depois me deparei no Maria Antônia com uma obra da Rochelle Coste celebrando uma festa de aniversário num prédio desses que são muitos no centro da cidade de São Paulo abandonados falei olha tem aí uma espécie de celebração uma espera a espera por uma celebração que ela é ainda hoje desconhecida eu acho que sim isso tem muito do que eu entendo como experiência da cultura dos Vedas que não necessariamente é religiosa a cultura dos Vedas ela pode ser tão tão ampla quanto qualquer outra civilização mas é que eu acho que neles existe essa ideia de integrar o Dharma que pode ser traduzido como ética espiritualidade ou qualquer outro tipo de princípio ligado a conexão do sujeito com aquilo que o fundamenta identifica caracteriza Dharma arte ciência e filosofia e eu acho que então o fato de a arte estar nesse nesse contexto todo e foi por onde eu primeiro me formei na verdade porque fui com 17 para 18 anos para o monastério e antes disso tive uma experiência dentro de um sistema de arte também heterogêne mas eu acho que com muito menos habilidade para formular essas ideias que eu formulo agora com você aqui eu acho que é por causa disso sabe Rafa de alguma forma arte para mim é um dos pilares para essa construção de cidadania e para esse projeto de sociedade mas ela não vive separada de Dharma dessa base que sustenta e caracteriza as coisas pela ética ou pela espiritualidade e muito menos da filosofia e da ciência então é um pouco dessa forma que eu acho que mesmo do lado de cá quando pratico quando pratico o que pratico como experiência espiritual não vejo também dissociado sabe então o inexistente a insistência crédito ou débito formas que se tornaram atitudes essa ideia o que seria do mundo sem as coisas que não existem para mim isso tudo tem uma outra exposição que chamava Porque Somos Elas e Eles que eu também gostei muito de pensar a ideia da amizade como potência política são sempre projetos que eu acho que de alguma forma tentam integrar essas quatro experiências das quais eu te falei agora ciência Dharma filosofia e arte E você acha então que Verso Indie Brasil também é um projeto é assim que fala é assim que Verso Indie Brasil então queria te contar se você acha que eu acho interessante eu vi essa exposição em Goiânia estava fazendo um projeto em Goiânia e pude visitar a exposição lá eu acho que tem tanto esse tópico que você falou agora quanto uma relação que você falou lá no começo sobre seu interesse numa ideia de anti-arte e essa fronteira sobre o que é arte o que é anti-arte eu sinto são tópicos que estão ali muito latentes nesse projeto que ganhou lá o prêmio Marco Antônio Vilaça de curadoria eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele porque claro também me parece que é uma experiência curatorial que de certa maneira dialoga com todas as mudanças políticas pelas quais o Brasil passou nos últimos quatro três anos dois se duvidar sim 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 de fato essa frase que está vinculada ao histórico colonial do Brasil em particular ao território que hoje é conhecido como Pernambuco quando de fato essa frase foi mencionada em holandês arcaico e que foi retomada por Daniel Santiago que a partir da tradução de um historiador local deu o título de Brasil desamparado me interessava como única possibilidade de discutir algo no campo da curadoria naquela ocasião eu entendia que se eu pudesse entrar naquela estrutura que é tão especial e que de fato seria tão incrível que ela voltasse a premiar e a considerar a avaliação da cena de curadores do país que é o prêmio Marco Antônio Vilaça eu imaginava como única possibilidade primeiro porque tinha alguns apriores em questão mas segundo porque eu assisti uma aula muito bonita da Maria Rita Kel e do Vladimir Safatri nesse canal da CPFL de Campinas em que ambos discorrem sobre a ideia do desamparo como uma estratégia que é contrária a essa que talvez seja comumente entendida como uma espécie de pedido de ajuda de socorro então Brasil desamparado por favor nos ajude e segundo eles não o desamparo tem outra chave de leitura que pode ser muito mais potente que é a união então dos desamparados em vista de estabelecer outra possibilidade de real não de buscar o socorro tão almejado e que sim sem dúvida deve ser atendido em casos emergenciais mas de sobretudo fazer valer uma ideia uma ideia de de revisão mesmo do do cenário de desamparo e eu acho que o Brasil desamparado é um pouco dentro do contexto aí sim aproximando esse pensamento deles da Maria Rita Raquel e do Vladimir Safatle com esses artistas em particular na montagem do museu do Museu Histórico Nacional no Rio que eu não sei se você pode ver o que estava em jogo eu acho era um pouco de era um pouco isso mostrar quanto a arte é potente e é capaz de alguma forma de intervir né nesse nesse solo que por vezes é tão maltratado e conseguir estabelecer outro tipo de cultivo desse solo né e e decompor certas matérias a ponto de fazer com que elas se convertam em humus né e aí transforme aquela terra árida em uma terra que possa voltar a ser fértil eu acho que é um pouco que a política brasileira está vivendo assim os fatos políticos brasileiros são os mais atrozes da história né enfim se comparados a história desse país então eles estão o tempo presente está entre os fatos históricos mais atrozes da história da história do país mas ao mesmo tempo é com o cenário da arte da cultura que a gente consegue imaginar um certo tipo de decomposição de uma matéria orgânica para poder aí sim alimentar e nutrir essa terra árida né e eu acho que o Versuímo de Brasiel é um pouco isso assim é o ato de acenar assim é um acontecimento que o Daniel Santiago propõe de jogar assim tufos de algodão embebidos em tinta e ao mesmo tempo em que pode ser uma vaia e uma desconcertante ali ele faz com que todos os participantes depois assinem essa grande parede e essa assinatura nos faz também um pouco coniventes né desse estado de desamparo e eu acho que a medida em que o sujeito se considera ou se reconhece conivente daquilo que pode ser base para o problema sociopolítico geopolítico do lugar onde ele está inserido eu acho que existe aí uma possibilidade de conversão desse sujeito em agente transformador sabe então ele não é mais o sujeito em busca dos milagres que podem vir das forças das forças políticas e que seria capaz de transformar a sua própria condição mas ele altera dados e faz com que o desamparo seja apenas um ponto de partida para a mudança da via de regra né então não é o desamparo como uma condição né de pedido de socorro por exemplo e eu acho que é isso que esses artistas todos propuseram ali sim não total e acho que enfim a disposição pelo menos o que eu vi lá em Goiânia era muito potente também potente todas as questões que a gente está falando aqui né de ter diferentes vozes diferentes gerações diferentes tipos de registro de imagem também agora já que você falou aí um pouco sobre esse termo né agente transformador eu queria que você comentasse a gente não eu deixei isso mais para o final claro você falou muitas vezes né disso ser de Santa Catarina de você ter claro morado fora do Brasil morado em São Paulo na temporada mas voltado para Florianópolis e Santa Catarina queria que você falasse sobre essa sua relação com Santa Catarina né assim do estado você é o segundo curador que eu estou entrevistando entrevistei a Camila Nunes e agora você e também claro né a sua passagem pelo MASC e óbvio deixar isso mais para o final você falasse também sobre o Veras né o centro cultural que você está construindo e é um centro cultural que em entrevistas e no seu currículo mesmo você fala que você já vinha gestando ele há mais ou menos 10 anos eu queria que você falasse sobre esse essa gestação de longa duração né que como você apontou muitas vezes na sua fala muitas vezes e eu concordo totalmente com você o processo de institucionalização de artistas curadores até mesmo galeristas no Brasil ele é muito instantâneo né ele é muito do campo né não à toa tem Insta na palavra Instagram né assim ele é muito instantâneo e acho bacana pensar como na sua trajetória por mais que né assim teve tem momentos de instantaneidade também em coisas que você faz mas como tem seu interesse nesses processos que tomam mais tempo pra serem agentes transformadores de uma cena né bom eu acho que a experiência com o Mask foi um pouco a partilha de desejos assim tanto por parte de quem estava e ocupava a direção da Secretaria de Cultura da Fundação Catarinense de Cultura quanto por mim que já havia manifestado em algumas ocasiões o interesse por me debruçar sobre um acervo em determinado momento muito porque eu acho que a experiência de colecionar né obras de arte é conheço tem tem muito menos intimidade com coleções privadas mas já já consegui estabelecer relação com alguns colecionadores privados mas no campo da instituição pública eu acho que o ato de colecionar é no Brasil é é extremamente lacunar e depende muito de alguns quase de alguns milagres assim o Maske não está fora desses milagres é porque na verdade ele é um museu fundado em 1948 como um museu de arte moderna nos idos ali de né de Rio e São Paulo na verdade foi fundado no mesmo período é e depois só depois só depois de alguns anos é que ele se transformou em museu de arte de Santa Catarina talvez mais interessado no que é Chateau no que no que o MASP havia se transformado para a cena cultural brasileira e então eu pude me deparar com esse acervo que tem artistas modernistas importantíssimos para a nossa história Guignard Iberê enfim figuras excepcionais e com uma lacuna tremenda assim com uma falta de sistematicidade de segurança de dos devidos equipamentos da profissionalização do setor também tão fragilizada e sobretudo da sistematicidade quando eu cheguei lá e isso marcou muito a primeira exposição que eu fiz quando eu cheguei no MASP eu fui eu fui deparado ao calendário de agendamentos que a instituição possuía mais ou menos acertado com algumas pessoas já mas eram agendamentos que eu entendi depois altamente arbitrários então a primeira exposição que eu fiz chamou Salão de Festa um pouco para pensar o modo como esses espaços em condomínios privados mais ou menos definem a data dos seus eventos por exemplo você vive no 402 eu vivo no 507 bom no 402 vai precisar do Salão de Festa dia 10 de novembro o 507 só pode usar dia 15 então foi mais ou menos dessa forma que eu fiz a leitura do nosso museu que ao mesmo tempo tem esse histórico de sete décadas receber o apoio da classe artística de uma parcela da classe artística de extrema importância mas não conseguiu ainda estabelecer certa independência sobretudo da estrutura política e aí bom sem contar outras atrocidades eu acho que não estou aqui para falar mal do museu pelo contrário é um dos museus que eu mais admiro no cenário brasileiro é um espaço extremamente generoso é um dos espaços mais generosos inclusive com os quais eu já trabalhei mas ele foi reformado de novo como eu dizia a profissionalização do setor é algo ainda que merece ser repensado em muitas partes do nosso país e aqui isso não é diferente então o arquiteto que reformou o nosso museu talvez tenha reformado antes sei lá shopping center ou casas ou residências importantes então nós temos um teto de gesso nós temos um chão com uma pedra determinada tem um tipo de iluminação que na verdade foca o chão e não foca a parede é um tipo de vocabulário que não chega ao que é o museu de arte e uma clarabóia em pleno centro do museu uma clarabóia gigantesca que uma vez aberta ilumina a ponto de ultrapassar esse limite de 48 lux que seria o nível máximo de luminosidade natural para a preservação de papéis e impressão sobre papéis então desenhos e fotografias enfim aquele lugar ao centro do museu me parecia já um problema de base e aí eu propus a eles que a gente pudesse pensar a partir de outros problemas adaptados para museus que a arquitetura brasileira convive muito bem que é o caso do octógono da Pinacoteca de São Paulo ou mesmo do projeto parede do Man que também está ali um corredor e eles conseguem fazer coisas maravilhosas naquele corredor que poderia ser a expressão máxima da mediocridade arquitetônica para um museu de arte moderna porque é um corredor medíocre como qualquer outro corredor e eles fazem coisas excepcionais como agora a Roça Barroca do Tiago Honorio enfim tantos outros projetos que a gente já viu nos últimos anos desde 96 se não me falha a memória que foi quando o Tadeu instituiu esse projeto para o Man então eu acho que esses sabe esses desconcertos da arquitetura sempre foi algo que me interessou também para pensar muito como a gente convive com esses com esses problemas primários assim mas aí em dado momento eu entendi que que o Centro Cultural pelo qual na verdade eu trabalho eu trabalho há 10 anos mas eu me formei 10 anos e trabalhei 10 anos então é um projeto de 1999 na real precisava de mais de mais tempo assim eu já não tinha mais tempo para muita coisa porque aí também é isso você se converte nessa figura que de repente atende telefone com a mão responde meio com outra e está falando com a pessoa da limpeza aqui sabe de repente é a pessoa que começa a um pouco ter que responder por muitas frentes algumas das quais com máxima incompetência eu admito então o meu cargo era de administrador porque o cargo de curador não existe imagine eu administrando algo nessa complexidade um acervo complexo e tal então de fato foi uma experiência e tanto mas que me levou também a esse estado limite de conceber aí talvez agora uma de conceber de imaginar talvez uma experiência que venha a ser a experiência que eu vou ter agora no Centro Cultural muito também pela precariedade da cultura como construir não é tão não é tão simples mas manter esse espaço será muito mais complexo que a sua construção então provavelmente eu vou me encontrar de novo atendendo aqui respondendo ali e falando e falando sobre a limpeza quando não estarei eu próprio limpando como de fato não me esquivei de fazer mesmo dentro do Mask mas é mas o Mask foi uma temporada curta um pouco por conta disso eu entendi que a menos que a gente consiga um certo tipo de interdependência com o poder público que eu acho que alguns museus já conquistaram com seus conselhos muito fortes e com a sociedade civil se organizando eu penso em particular na Pinacoteca do Estado de São Paulo que é um museu público mas que consegue se organizar a despeito das políticas partidárias a cada quatro anos eu acho que o futuro dos museus públicos no país vai ser mais ou menos isso esse cabide de emprego sabe esse lugar de alta vulnerabilidade a despeito inclusive de tanta riqueza que conserva em seus acervos mas conta então para a gente sobre o centro cultural o que você está projetando é conta você falou do Mask do Mask tudo bem mas conta do centro cultural então pois é o Veras o Veras a gente conseguiu um pouco com economias trabalhando para Trienal trabalhando para grupos de estudos em Ribeirão montando programa de múltiplos fazendo exposições aqui e acolá conseguimos finalmente em 2015 comprar um terreno na rua chamada Vera Linhares de Andrade e me pareceu importante situar esse projeto que talvez fosse talvez seja ainda não sei tão certo o primeiro centro cultural construído inteiramente do zero na cidade ele é provavelmente um dos primeiros na região sul com a fundação Iberê Camargo em Porto Alegre que é também um projeto privado que ele tivesse algum vínculo com o lugar onde ele estava situado e aí eu me dei conta imediatamente na verdade eu e a Ananda nos demos conta de que nós estávamos diante de uma possível tradução daquilo que nos mobiliza há duas décadas que é a cultura dos Vedas e aí nós substituímos Vedas o D pelo R nós tínhamos aqui uma tradução da rua onde nós estamos situados então estamos na rua Vera Linhares e o centro cultural se chama Veras mas não é apenas uma espécie de homenagem a essa senhora que eu sequer sei muito da história porque é o nome de uma rua com muita pouca documentação na real não foi só isso que nos mobilizou nos mobiliza sem dúvida outras ideias e outros fatos históricos esse período em que a gente conseguiu o terreno foi o exato momento em que pós-verdade foi definido como a palavra do ano pelo dicionário da Universidade de Oxford se não me falha a memória e logo essa enxurrada com outros tantos fenômenos mentirosos exemplo das fake news que hoje é parte da cultura da sociedade da sociedade sobretudo política brasileira então nos parecia interessante porque a cultura já nada contra a maré enfim já rema contra a maré melhor dizendo enfim a gente já vive essa experiência essa experiência né de atravessar essa realidade consensual muitas vezes né ligada sobretudo a sociedade a sociopolítica a experiência a realidade sociopolítica então Veras é um pouco esse lugar na verdade aí sim foi construído eu fui atrás de um arquiteto cheguei num escritório em São Paulo um pouco a contragosto mas na verdade hoje muito feliz pela escolha que nós fizemos na verdade na época os contatos aqui foram um pouco atropelados e a gente se deu conta de novo de que estava diante de uma formação de arquitetura que hoje já foi revertida mas que na ocasião ainda dependia muito de uma certa aristocracia para sobreviver então eram projetos ou muito caros ou extremamente elaborados para esse tipo de classe social e não nos parecia nem viável nem de interesse construir um centro cultural com essa linguagem rebuscada mas sobretudo nós não tínhamos condições de pagar o projeto e aí caímos no Territuma que é um escritório de arquitetura excepcional que nos acolheu até com bastante paciência porque demorou três anos para aprovar esse projeto na prefeitura eles não sabiam o que era um centro cultural no plano diretor não constava aprovação de centro cultural então eles tinham lá escola diferenciada escola de artes alguma coisa entre esses dois itens do plano diretor e foi mais ou menos assim centro comunitário nada muito se encaixava com a proposta e aí o Territuma elaborou um projeto enfim eles que para a gente também tem um valor excepcional por conta desse prêmio que eles ganharam com a residência da dona Dalva na Vila Matilde que foi uma senhora uma diarista na zona leste de São Paulo que recebeu enfim algumas economias que juntou com as do filho e conseguiu erguer uma casa que ganhou o prêmio de melhor residência do mundo então de repente de repente a arquitetura social se converte naquilo que pode ser o mais interessante da arquitetura do mundo um prêmio pelo Arquidele uma plataforma de arquitetura e isso nos pareceu muito interessante para um centro cultural que também não queria trabalhar com essas dimensões da arquitetura para centros culturais e pensamos em quatro colunas quatro pilares a partir disso que eu te falava antes ligado à cultura dos Vedas então arte ciência filosofia e Dharma só que aí a gente já traduziu um pouco enfim ciência por educação e Dharma por sustentabilidade porque uma das traduções de Dharma é aquilo que sustenta as coisas que define o que caracteriza então uma maneira uma imagem que o Dharma pela qual o Dharma é traduzido é de dizer que o Dharma do sol é esquentar e iluminar o da água é ser fluida e líquida por exemplo então o que sustenta o sujeito o que sustenta a sociedade isso não seria inclusive muitas vezes com os designers vou botar minha mão aqui na frente eu tive ideias tive debates super interessantes porque algumas imagens sobre super sustentabilidade as mais caricatas são essas da mãozinha sustentando o planeta sabe e eu acho que é bizarro que a gente tenha algum tipo de pretensão de acreditar que as nossas mãos insignificantes conseguem fazer grande coisa então foi logo a imagem que a gente tentou escapar a todo custo para imaginar um outro tipo de sustentabilidade que passasse pela ideia de economia solidária de equidade enfim de alguns assuntos que no fundo Rafa o que me interessa muito aqui é pensar também essa frase que o Joseph Boyce disse enfim foi publicado um ano depois da morte dele ou no ano da morte dele nesse grande discurso em que ele diz pela presente não pertenço mais ao mundo da arte mas começa a elaborar uma série de questões objetos e textos e processos que faz dele uma das figuras incontornáveis do século XX no contexto da história da arte então me interessa muito olhar para essas figuras Mônica Nador que deixa ali o seu bairro tal e vai morar no Jardim Miriam para estabelecer uma outra relação com aquela comunidade já não mais ligada ao exotismo de alguém que vem de lá extrair algo para levar para a grande instituição então me interessa muito essas figuras ou a ideia de escultura ambiental que o Jorge Mena Barreto desenvolveu para a Bienal de São Paulo e que vem explorando desde então a partir da lógica do site específico me interessa muito também aproximar esses olhares de uma prática que é anti-arte por excelência o agricultor o iogue o professor e como aproximar essas figuras do artista a partir de uma experiência que eu acho que também deu muito certo eu só vi por documentação acompanhei bastante a edição dessa manifesta que é uma Bienal que a Europa desenvolve em diferentes capitais já há algum tempo acho que desde 2004 se não me falha a memória e que em 2016 também se não me falha a memória aconteceu em Zurique com artistas que trabalhavam sei lá com um bombeiro outro que trabalhava sabe com diferentes profissionais liberais estabelecendo aí vínculos que podiam mais ou menos ser de uma parte subserviente a outra mas eu acho que os processos que mais deram certo foram aqueles em que os artistas conseguiram justamente a experiência trans que é a experiência da transfiguração da transexperiência quando as habilidades se encontram em vista de criar um outro corpo que eu acho que é um pouco até o que diz muito da imagem que eu mandei para você do Tarkov esqueci do 1 mais 1 é igual a 1 conta um pouquinho então você trouxe 3 imagens e queria que você falasse porque elas são importantes para você essa em particular é muito importante por conta de um projeto que eu estou desenvolvendo já há 10 anos chamado coleção de questões e são questões atribuídas a artistas realizadas por artistas ou atribuídas a eles então frases em formato frases interrogativas e nesse momento em particular é um pai um pai que manteve por 7 anos o filho e a esposa numa condição de cárcere privado protegendo essa pequena família do fim do mundo eu estou falando um pouco do enredo do filme lamento que alguém tenha visto antes a nossa fala e não o filme porque é um filme excepcional do começo dos anos 80 do Tarkovsky e exatamente no meio do filme o poeta russo que atravessa a Itália pesquisando um outro artista também russo que teria vivido lá se depara com essa figura excepcional que depois protagoniza a partir daqui protagoniza cada vez mais a narrativa do filme ele se depara com essa figura entende que ele está mantendo em cárcere privado seu filho que nasceu no cárcere e a esposa bom, a esposa sai correndo assim então logo a polícia chega ela desaparece do filme a única imagem que se tem dela mas o filho ele está procurando nessa hora então esse olhar atento em busca do filho escondido em algum lugar é muito comovente porque na verdade é um momento em que a criança já escapou do cárcere privado e aí a câmera vem nesse movimento muito lento e nos dá essa equação que eu acho que é a equação da filosofia dos Vedas que mais me interessa que é uma filosofia cunhada por um por um sujeito chamado Jiva que viveu no século XVI e que disse que o inconcebível é o inconcebível e a verdade só são apreendidos quando a unidade e a diversidade coexistem então a unidade e a diversidade que coexistem é a maneira de aprender ou de conviver com o inconcebível que é a matéria do divino do espiritual e com a verdade a verdade sobre todos os fatores por isso tantas lutas anti anti-racista anti- anti-isso anti-aquilo porque justamente o que está em jogo agora é a falta de compreensão de que a unidade e a diversidade acabam formando um único corpo a despeito ainda que sejam duas unidades essa equação matemática é muito importante e aí nessa hora esse sujeito fala como eu falei ele fala assim onde você está você não sabe que eu tenho medo de estar sozinho então no fundo esse sujeito preservava todas as suas fobias e ele aplicava essas fobias à própria família ao seio da sua família e aí quando ele ele se depara com a ideia de que a esposa fugiu para um lado e o filho para o outro ele faz essa pergunta excepcional para o projeto na verdade porque tem a ver com uma obra do Mário Merson um artista da arte povera que é que voe o que queres ele faz essa pergunta ao seu filho e o filho sai correndo sai correndo indisparado e ele chega a um panorama muito muito mais lírico que esse sombrio úmido etc e ele se depara com o horizonte expandido e ele fala papai é esse o fim do mundo na verdade é uma criança que se depara com a narrativa de fim do mundo vivendo em cárcere privado e a primeira experiência de paisagem que ele tem ele pergunta isso ao pai e eu acho que essa equação atrelada a essas perguntas do filho para o pai é algo que me mobiliza muito a pensar a arte como um todo ótimo ótimo muito bom temos aqui a sua segunda esse aqui é uma figura santa que eu admiro muitíssimo uma figura que nos deixou tem aproximadamente três anos que vive num vilarejo da Índia na verdade ao norte da Índia a cento acho que já não sei quantos quilômetros de Nova Delhi e que pintava na cidade inteira ele era um artista um artista urbano se a gente pode chamar dessa forma categorizando uma prática que é muito mais da experiência do divino que da experiência exclusiva da transformação da paisagem urbana mas ele nesse vilarejo as pessoas comumente se cumprimentam com o nome da mãe da deusa mãe que é Shriradhe que é a origem de todas as deusas na tradição da cultura dos Vedas e o que ele faz nessa cidade então é espalhar pela cidade o nome dela em todos os lugares em cima está escrito Shri que significa a potência de opulência a potência a potência a potência do feminino e Radhe que é que é o nome da deusa e aí ele faz isso ora com muito cuidado a ponto de criar todo esse tipo de decor aí assim muito cuidadoso e ora de maneira apressada só replica o nome dela e ele fez isso em tudo quanto é lugar nesse vilarejo ele é um pouco como a nossa figura no Rio de Janeiro sabe o Gentileza o profeta Gentileza sim sim eu vi a imagem começou a descrever eu pensei justamente na Gentileza também ele é um pouco o nosso Gentileza assim no Brasil e a terceira imagem é uma das artistas que eu mais admiro essa capacidade bem humorada de olhar para uma questão que é excepcional que é basicamente a pauta pela qual a gente por vezes a pauta tantas vezes esquecida e que inclusive na verdade eu a vi montada em 2006 como eu dizia você quando eu fui educador do Manaoca essa é uma obra que o Museu de Arte Moderna possui em seu acervo e o Tadeu Chiarelli montou no subsolo da Oca uma parede gigante dessa obra e eu imediatamente me identifiquei com ela eu que havia ouvido tantas vezes meus mestres dizer que enfim um problema um problema material um problema espiritual não pode ser resolvido com soluções materiais e todos os problemas que a gente tem no seio da sociedade contemporânea muitos deles são de ordem espiritual e não é possível resolvê-los com soluções materiais e eu acho que o procuro-me para mim é um pouco esse espanto diante de uma incerteza sobre métodos que a gente adota muitas vezes para conhecer a si mesmo para conhecer o outro e para conhecer essa experiência fenomenológica da qual todos estamos aqui por um tempo determinado a que chamamos vida mas eu acho que essa e essa ideia de colocar também nesse papel e de novo levar para a rua então nessas três imagens eu gosto muito disso o sujeito que vê o filho e a esposa escapar e sai correndo para a rua depois de um confinamento ou o outro que fala bom deixa eu fazer com que essa cidade sagrada pulse em cada átomo o nome porque inclusive uma das experiências dessa comunidade é que não há diferença entre o nome e a forma ou qualquer atributo daquela energia absoluta e não então é pensar mesmo a divindade não diferente do nome da forma e aqui a Lenora de Barros que com esse cartaz coloca o que se supõe é que ela teria colado pela cidade toda uma procura por si mesma eu gosto muito dessa procura do si mesmo do si mesma que ela evoca que a procura do si mesmo é algo que inclusive a Lígia comentava muito com a ideia da descoberta do self e bom é algo que me mobiliza muito a pensar a arte também ótimo muito bom e temos uma exposição pronta e ao mesmo tempo é interessante pensar como as três imagens essa relação com a palavra também com a escrita também desde a escrita da matemática dessa escrita no espaço público dessa também que brinca com esses cartazes de procura ser um criminoso eu lembro esse foi um dos primeiros trabalhos de arte contemporânea que eu gostei porque eu lembro que me lembrava aqueles softwares você trocar o cabelo até hoje isso nos celulares e tem um jogo também de lugares que eu acho que é muito raro porque muitas das curadoras que eu entrevistei nesse momento tem mais pessoas escolhem um trabalho de um artista brasileiro e ponto então é muito bom ver a sua relação assim Índia Tarkovsky Lenora enfim já que a gente está falando em diálogos ruidosos vamos aqui para a gente terminar passar para pergunta surpresa que é o nosso gran finale digamos assim a cada sete curadores eu giro essa pergunta então você está sendo o curador número 81 que eu estou entrevistando aqui sério cara sério é coisa linda e as perguntas eu fiz para três curadores agora você vai ser o quarto a pergunta é queria que você me dissesse um ou uma artista visual e quando eu falo artista visual é no sentido mais amplo possível uma pessoa criadora de imagens também imagens em sentido mais amplo já tenha falecido e que você gostaria muito de ter podido conhecer essa pessoa presencialmente qualquer tempo da história qualquer lugar do mundo e queria que você falasse enfim quem é essa pessoa e por que eu pensei eu pensei no piero nas imagens do piero e depois na verdade o que ficou mesmo foi frangélico pronto frangélico me desculpa eu não gosto de fazer o tipo o bom garoto e eu acho que o frangélico tampouco mas ele tinha uma devoção pela virgem e uma e uma entrega pela iconografia da anunciação que eu que eu raramente encontrei depois sabe talvez bilviola me tenha dito algo parecido talvez alguns outros artistas contemporâneos também quando se entregam a um certo tipo de assunto e eu gosto do frangélico por conta dessa dessa entrega mesmo sabe eu me desculpa eu podia ter sido muito mais muito mais cool né muito mais não mas frangélico mas frangélico é super cool como assim frangélico é é um artista eu diria que o pessoal do renascimento eu acho que é uma das opções mais cool na verdade é o frangélico né assim não mas eu acho que é ótimo e o frangélico tem uma coisa que eu acho que de certa maneira o seu trabalho toca nisso a sua fala também eu acho que é uma certa ideia de disciplina também né é é é um pintor é da disciplina e dessa relação com o transcendental não vou nem falar o tema religião e também com a ideia de estudo e análise né assim estudo análise e repetição também claro é muito diferente né talvez se fosse pela francesca a gente poderia pensar mais na matemática numa outra questão ali né mas o frangélico realmente tem um caráter de devoção digamos assim né que é muito é admirável né é é o que me mobiliza muito a pensar talvez nessa é bom que a gente tem sugestões as mais variadas cada curador apontou um lugar do mundo da história diferente ótimo que máximo Josué queria agradecer com seu tempo disponibilidade e interesse queria dizer que foi muito bacana poder estudar mais trajetória e ouvir mais o seu percurso que eu acho que é um percurso que contribui muito com essa diversidade de percurso aqui dessa espécie de arquivo confidencial da curadoria brasileira entre largas aspas queria só desejar tudo de melhor nos próximos projetos do Veras também em outros projetos você se envolva além do Veras e expressar a admiração assim pela pela sua capacidade e necessidade existencial também de fazer um projeto tão significativo como que é o Veras então é isso obrigado pela entrevista obrigado obrigado você de verdade primeiro pela paciência porque a gente teve alguns atropelos de agenda então muitíssimo obrigado também e mais uma vez eu expresso também minha sincera admiração por essa postura de escuta porque eu acho ela de fato admirável e muito pouco usual nos tempos atuais em que todos querem o espaço para poder falar um pouco é bonito observar alguém acho que algumas comunidades precisam de espaço de lugar de fala sem dúvida e elas tem mais é que colocar a boca no trombone sem dúvida mas tem muita gente aí que replica um pouco essa essa sentença que animou minha adolescência pelo menos fala demais por não ter nada a dizer da legião urbana então acho que tem muita gente buscando falar com pouca coisa a dizer eu não me refiro aqui a esse grupo maravilhoso de 81 pessoas que você já entrevistou eu estou falando da sociedade como um todo então é admirável ver alguém se colocar nessa condição de escuta fico bem feliz também porque na verdade eu vi vários deles e assim o pessoal larga falar como eu fiz hoje e você fica ali escutando é muito bonito de e acho que tem um dado também que contribui com isso da escuta claro acho que é um interesse meu e do projeto mas também por incrível que pareça acho que o fato de a gente não estar presencialmente um na frente do outro mas tem uma conexão de internet entre a gente acho que tem um tempo também talvez se a gente fizesse presencialmente com o gravador eu cortasse mais eu falasse sério enfim questões bom a gente agradece quem assistiu a entrevista até aqui essa é uma conversa com o Josué Matos que é um curador que reside em Florianópolis Santa Catarina a gente queria enfim agradecer a presença e lembrar que esse canal tem uma série de entrevistas com outros curadores e curadores do Brasil e que vivem em outros lugares do mundo também então muitíssimo obrigado e até uma próxima oi 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 Obrigado.